Neco Menezes Sou vaqueiro no destino, puxa a boi meu destino Sou o rei das vaquejadas, puxa o boi desse menino O que é de garoto e gordo derrubei pelo caminho Minha maior alegria é festa com o avião Pra ver a casa do boi o cava tem que ser mais Cavalho boi em ligeiro, punha que força no braço Quem tiver boi mandingueiro, traga aqui, eu disse rápido Valeu, boa, meu, valeu, valeu, valeu Vaqueiro Venha o meu, valeu, valeu, valeu Vaqueiro Sou vaqueiro nordestino Puxa o boi, meu destino Sou rei da vaquejada Puxa o boi desde menino Porque de garota e gordo Derrubei pelo caminho Valeu muito, valeu vaqueiro Quero da vaquejada E o boi nas de medo Valeu muito, valeu vaqueiro Não quero da vaquejada E o boi brasileiro Valeu, valeu, valeu boi Valeu vaqueiro Não quero da vaquejada E o boi brasileiro Valeu, valeu vaqueiro Não quero da vaquejada E o boi brasileiro Minha maior alegria É festa de apartação Ao meu padre, padre Cis Peça a sua proteção Cachaça e mulher bonita É a minha perdição Valeu boi Valeu vaqueiro Não quero da vaquejada Fora da pendeza Valeu boi Só assim Valeu Valeu, valeu, valeu vaqueiro O boi brasileiro Valeu, valeu vaqueiro Não quero da vaquejada E o boi brasileiro Vai Para a família Xau Ei Para a domingão Arr Que novo estilo Assim vai Assim vai, assim vai Ó, Riquel Alegria do raqueiro É pegar o boi na invernada O que isso violeta O que isso violeta É fazer verso pra amar Alegria do raqueiro É pegar o boi na invernada O que isso violeta É fazer verso pra amar Meu ofício é ser vaqueiro Meu ofício é ser vaqueiro Essa é a minha profissão Chamei meu amigo Valci Pra tocar no avião Que dia tô na peleja Agora o doido O laço E o doido Logo viola Tá pegando as músicas, né? Passa o verso pra Meu bem Que adormece Meu braço Ai Oi, vaqueiro O avião também tá na vaquejada Vai surubir, né? Alegria do vaqueiro É pegar o boi na invernada Ó visto o violeiro Tá tomando o quê? Tinguim É É pegar o boi na invernada Ó visto o violeiro É fazer verso pra amar Olha meu filho Levando a vida no laço Eu passo meu caminho Com minhas cordas de aço Nunca estou sozinho Sou vaqueiro, violeiro Da banda do Sérgio Conheço o boi manigueiro Vem da palma da minha mão Eu conheço o boi manigueiro Vem da palma da minha mão Tem mais um, hein, você? Tem mais um, hein? E aí? Sou galpão, sou joelho, eu sou maneiro, eu sou pião Viajante, camionheiro, cago amor no coração Tudo certo nessa vida, para dançar meu forró No calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra pôr roupa queijada, a voz tá cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra pôr roupa queijada, a voz tá cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Aqui é assim, ninguém brinca não Aquele jeito, vai Eu sou galpão, sou co-roseiro, eu sou maneiro, eu sou pião Viajante, camionheiro, trago amor no coração Na minha vida, para cantar meu forró No calor de uma menina, é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra pôr roupa queijada, a voz tá cheia de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder O Giovanni é uma mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Vai, valsinha, valsinha Vala, Marcelo, dá uma fruta Tem mais um aí? Hã, hã, hã Ficame! Vai! Oi, vaqueiro! Olha, né, como é isso? Ah, 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 ah Para, desgraçada! E aí, bado jacaré, bó, Flavinho! Onde andará isso aí a CD? Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas São seis cordas pra agarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra agarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Farei na parceira, no cabelo cacheado Seu naço de fita já laçou o meu olhado E agora, e agora, quero ser seu namorado Morena parceira, no cabelo cacheado Seu naço de fita E agora, e agora, quero ser seu namorado E agora, quero ser seu namorado Uma vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer É difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Meu corpo não dá prazer O desejo de viver não mais parar Lembra que o meu coração bateu Eu pensei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é o que tem raiz E quer ouvir? E quer ouvir? Tô... Vai! Tô na vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu quero mais amor E quando manda nem o mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Amém? Se esse antigo Siqueira falasse Bora ver, bora ver Fabinho, tu dá uma sétima comia aumentada na casa de dó Vai Toda vez que você vem me ver, não vou parar de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Eu quero mais amor, e quanto mais não tenho mais eu quero Tenho a minha vida toda pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Pela vozinha Olha a carreirinha Ei Vardado Para que novo estilo Bora vanda Bora Marcelo Dá uma fruta Minha amiga Isaia Samba Vip Tem mais um aí que vai fazer ele chorar Eu disse que ia machucar Ei Carujo Bora dar coberto Saque essa pressa Você não vai nem pelo porto Pegar merenda Passar o dia pescando Se você não vai nem pelo porto Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porque eu fui te dar o meu amor Se você não vai nem pelo porto Se você não dá valor Ao que sinto por você Mas qual é o Zé do peito Tá com problema Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado Que o mundo dá muitas modas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer E vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Qual você é a feitosa, meu vaqueiro Alcinha, tem mais um item Aquela Aquela que o Marcoseto vai chorar Vai dar valor a quem te quer Ai Slap é o Marca da Fera Olha o Marquinhos do Ponte Tem mais um item, tem mais um item, tem mais um item Alcinha, tem mais um item, 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 tem mais E o que mais importa é amar, é amar É, o que mais quero é dormir no seu braço E acordar com você Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Seu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Seu beijo de mel, um olhar imprudente Hoje carente, muito seducido Não sei se um dia fui reverente Mas ficou na gente a marca do amor É, o que mais quero é dormir no seu braço E acordar com você Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta E aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Sem o teu carinho não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Seu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Com o teu carinho não sei node Não vai ser desse jeito that they may be Se vai dançar Eita borrazão ganado Recifra demais Ele bate no peito e diz que é má O que faz acontecer se pegar? A mulher que ele mantém pro homem Tem coragem até mesmo de matar Quando chega em casa, sente um palo Do armário e vai averiguar Ele sente que algo diferente Acontece quando ele não está Ele tem medo que o touro tem O que o bote tem, o viado tem Ele tem medo que o touro tem O que o bote tem, o viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Show! Olá meu amigo Paulo César Obrigado pela força FM Dramfica ao vivo Meu amigo, seu caso não tem jeito Você tem mesmo que se conformar A mulher que não é cor que se cheire Foi só mesmo de homem pra danar Ela não se contida com quem tem Quando tem não sacia seu desejo A mulher gosta mesmo de carinho Que o bote se arrepia Ele tem medo que o touro tem O que o bote tem, o viado tem Eu entendi muito que o touro tem O que o bote tem, o viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada A cabeça pesada Avança com você E esse é o melhor forró do Brasil Aviões no forró Viu com o FM tropical Juntinho! Ele bate no peito e diz que é massa Que faz acontecer se pegar A mulher que ele ama contra o homem Horas até mesmo de matar Quando chega em casa Sente um palo Pra marir vai averiguar Ele sentiu que algo diferente Aconteceu quando ele não está Ele tem medo que o touro tem O que o bote o viado tem O que o bote tem O que o bote tem O que o bote o viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Riva! Meu amigo, seu caso não tem jeito Você tem mesmo que se conformar A mulher que não é bloco e se cheio Gosta mesmo de homem pra danar Ela não se contenta com o que tem O que o bote não sacia seu desejo Mulher gosta mesmo de carinho Obrigado pra se arrepiar Ele tem medo que o touro O que o bote o viado tem Ele tem medo que o touro tem O que o bote tem O viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Riva! Raviões do porró Ele tem medo que o touro tem O que o bote o viado tem Ele tem medo que o touro tem O que o bote tem O viado tem A cabeça pesada A cabeça pesada Segura só! Segura comigo! Alô, meu amigo do Alea! Cadê você? Alô, Bezerrão! Alô, Paulo César! Galera da FM Tribunal! Segura! Olha aí! Todo mundo dançou agora ligeirinho Agora vamos dançar naquela maciota Pra namorar, beijar na boca Independência Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes te pedi Pra não brigar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento Fala, Rogerinho! Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Saindo de novo de amor Não é legal pra qualquer um Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa Por você Só me querer Não deu Então assim se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Valeu! Cada momento que eu pude te abraçar Te fez amor Eu sempre vou lembrar Estava dado tudo, 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 tudo No meu pensamento Valeu! O beijo que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaz E foi com o Paulinho Lá pra Jaguarime Valeu! Na momento que eu pude te abraçar Te fez amor Eu sempre vou lembrar Estava dado tudo, 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 tudo No meu pensamento Valeu! O beijo que me deu O beijo que me deu Eu acho que é tudo, tudo, tudo E só não Alô Lorena Deixar Eu e de ver você bater em minha porta É não, Domingão Deixar É sempre assim, querido, buru, por cima É não Deixar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma terra a gente irá se encontrar Deixar Eu e de ver você bater em minha porta Deixar É sempre assim, querido, buru, por cima É não Deixar A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma terra a gente irá se encontrar Mas, meu filho Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Eu até já tô pensando Que quer que eu volte pra você Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Por alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E vai demais Pra quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Prova de seu carinho E nunca mais O poder de abraçar Ou será Se vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar O amor Amor Às vezes Às vezes só com o mundo é gente Não sei Se com você é diferente Amor Às vezes só com o mundo é gente Não sei Se com você é diferente Vamos sair Vamos sair Se com você é diferente O coração é paciente E lento Olha que chique se cansou Olha que agora Já quer falar E aí Ei Pereira 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 Tão no tempo Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor Toma embora Ei Pereira Tão no tempo Tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor Toma embora E veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Por aí, negão Agora é pra lembrar O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto a mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome Olha, eu não quero seguir assim E tentando com ela e pensando em ti Que todos que loucos Somos as dois E tentando com ela e pensando em ti E tentando com ela e pensando em ti E tentando com ela e pensando em ti O tempo nunca fez eu te esquecer Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto a mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Tanto com ela e pensando em ti E tentando com ela e pensando em ti Ai que um beijo Comigo aconteceu igual Comigo aconteceu igual É de morte Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Que tontos, que loucos, somos as dois Estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos as dois Estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos as dois Estando com outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos as dois Estando com outro e nos amando Que todos que loucos, somos as dois, estando com o outro e desamando Que todos que loucos, somos as dois, estando com o outro e desamando Olha que pode chorar, mas eu não volto pra você Bora e chorar, você não vai me convencer Bora e chorar, você se lembra o quanto chorei por você Bora, meu ritmo É avião Bora, brandãozinho Lalalalalalalalalala 102 FM Pra se ficar calmo com a minha vida Você me entrou num dedo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que podia eu tentei fazer Não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Traga somente e fica, 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 fica E rolar, rolou Toca a vontade de coração Quem não merece sofrer Não fica na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto chorei por você Menina, pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto chorei por você Olha que pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, se lembro quando chorei por você Pode chorar, se eu vim na batera Pode chorar, se lembro quando chorei por você Maravilhão 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 Já vim na batera Maravilhão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho